Pessoal, vamos falar da motocicleta de São Paulo, que estão dizendo que foi a maior já registrada no mundo. Teve até Guinness Book of Records desenvolvido. Vamos ver essa história. Essa notícia foi sugerida pelo Menota Senpai. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a vocês que estão assistindo aqui ao vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Como estávamos sabendo, já hoje rolou a motocicleta lá em São Paulo. Esteve aqui no Rio no dia 23, se não me engano, de maio. Vocês lembram? Estava muito cheio aqui no Rio. Muita gente mesmo. Eu mesmo fui de bicicleta lá, acompanhei uma parte da motocicleta aqui no Rio. Tinha realmente muita gente. No final das contas, resolveram fazer uma lá em São Paulo agora. E como era de se esperar, lá em São Paulo foi muito maior. Bom, a gente vendo a notícia aqui na Globo, lógico, eles pegaram os lugares com os ângulos que davam a menor quantidade de pessoas para dar a impressão de que tinha pouca gente. Pegaram essa foto aqui no final. Se você reparar essa rótula lá em São Paulo, onde tem o monumento aos bandeirantes aqui, é bem grande essa região. E tal como foi aqui no Rio, esse pessoal que está aqui dentro é o pessoal que passou pela porta detetora de metal. Aqui no Rio teve isso também. Não deixaram qualquer pessoa chegar perto. É evidente risco de alguém tentar uma brincadeira a lá, a Délio da Silva, né? Levar uma arma, fazer alguma besteira ali. Então aqui no Rio teve isso também. O pessoal que se aglomerou mais próximo do Bolsonaro era o pessoal que passou pelo detetor de metal. A maior parte das pessoas, eu inclusive, estava com bicicleta, não tinha onde deixar a bicicleta, não tinha nem como passar para chegar ali perto. Eu imagino que, tal como foi aqui no Rio, essa região aqui para trás, fora da região dos detetores de metal, da região cercado, repara que está tudo cercado aqui, devia ter muito mais gente. A Globo, lógico, foi lá e pegou aquela fotozinha maneira para parecer que tem pouca gente. Igual fizeram aqui também no início, que botaram uma imagem no início, bem no iniciozinho do negócio. Bem no iniciozinho, tinha pouca gente ainda, estava pequeno o negócio, tradicional, o pessoal vai colocar aqui no Globo, a visão de que tinha pouca gente, coisa e tal, mas por quê? Essa filmagem foi feita, ela é real, não estou dizendo que não é verdade, aconteceu mesmo, só que isso aqui foi muito antes da coisa realmente começar. E você repara que depois disso não tem mais nenhuma grande foto de grande quantidade de gente. É lógico, a gente não precisa explicar isso, é evidente que o pessoal quer desmerecer o tamanho da motocicleta, mas a gente pode ver aqui que... Bom, deixa eu deixar uma coisa clara aqui também. O pessoal está dizendo que foi um recorde medido pelo Guinness Book, 1.324.523 motos. É verdade isso? Não sei. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Tinha muita moto. Tinha realmente muita moto. Aqui, lógico, tem o pessoal da esquerda fazendo brincadeira, dizendo que não, que vai ter o quê? Que é possível que o Guinness Book avalie um novo recorde mundial, não sei o que lá, aí mostraram aquela mesma foto do início da coisa lá na Globo News, né? Isso é típico, o pessoal faz esse tipo de coisa. Mas tem aqui imagens realmente impressionantes da quantidade de moto que tinha lá. Inclusive tem até do próprio Globo News. Eu não sei se eu vou achar aqui a quantidade, né? Estão dizendo aqui, ó, confirmado é oficial pelo Guinness Book e coisa e tal. É verdade, não é verdade? Não sei te dizer. Mas vamos ver se realmente isso daí é verdade. O que é fato é que tinha muita gente, não tenha dúvida. Eu estou querendo achar aqui a imagem da própria Globo News mais adiante, mais à frente. Essa eles não botaram lá no site do Globo, mas que mostrava efetivamente uma quantidade muito maior de pessoas, né? É aquele negócio, a gente sabe como é que funciona essas coisas. Eles não iriam dar esse mole, né? Aqui é o pessoal na preparação ainda. Eu queria achar aqui a da própria Globo News. É lógico que eles estão falando, todos me pegam aquela imagem da Globo, né? Para dizer que era pouquinha gente, lógico, né? Isso é padrão. Até, olha só quem está aqui, ó. Explica lá para o menino bonitinho, que depois é para ele ver a reportagem da própria Globo News mais adiante nessa história. Bom, o fato é, tinha muita gente lá nessa motocicleta do Bolsonaro, mas o que isso quer dizer no final das contas? Ele já tinha demonstrado aqui no Rio que tinha muita gente também. Está mostrando de novo lá em São Paulo que tem muita gente favorável a ele. E olha só, isso que é um ponto que eu quero ressaltar aqui, que é um ponto muito importante. Você reunir gente para criticar governo é relativamente fácil. Isso sempre se conseguiu em qualquer governo no Brasil com relativa facilidade. juntar gente para defender governo, meu amigo, é muito mais complicado esse tipo de coisa. E se tem tanta gente assim defendendo, meu amigo, é porque realmente o pessoal da oposição está com um problema. Eles têm um problema sério, porque realmente é muita gente que está defendendo isso daí, né? Tem alguns vídeos aqui. Eu queria achar o da própria Globo News que eu estava vendo aqui. Eu queria achar o da própria Globo News que eu estava vendo aqui. Essa daqui? Deixa eu ver se é essa daqui. Repara que tinha aquele grupo menor que eles mostraram e saiu no jornal, mas aí o grupo grande veio depois, está vendo? Então eles mostraram o iniciozinho da coisa quando estava só aquele grupinho primeiro lá, e aí depois que chegou o grosso dos motociclistas, né? E sempre lembrando que essa via aqui, eu não sei exatamente qual que é essa via aqui, mas ela é bastante larga, né? Ela tem uma largura significativa. A quantidade de gente aqui é realmente impressionante. E como eu estava falando para vocês, esse tipo de apoio é muito complicado. O presidente nenhum teve esse tipo de coisa no Brasil. Essa história, você pode ver, até o Lula, na época que ele estava no poder, no primeiro governo dele, eu não vou negar, o cara era muito popular, o cara não estava com problemas e coisa e tal, mas juntar gente desse jeito, ele nunca juntou enquanto governo. Porque é muito mais fácil você juntar gente para criticar governo. E aí você tem uma situação hoje, que você vê um monte de gente falando mal do Bolsonaro, um monte de gente criticando. Aqui nos meus vídeos, vem um monte de gente falar Ai, meu Deus, ancap bolsonarista, mimimi, mimimi. Eu não vou ficar perdendo meu tempo explicando para esse pessoal que eu não defendo pessoas, eu defendo ideias. E se o Bolsonaro está fazendo a coisa certa com relação ao lockdown, eu não vou deixar de apoiar o cara. Por que eu vou ficar brigando com o cara se ele está fazendo a coisa certa? Se tu acha que eu estou errado, então beleza, meu amigo. Você quer me taxar de bolsonarista? Fica à vontade. É direito seu taxar qualquer pessoa, de qualquer nome que você ache. É só não venha encher meu saco aqui no meu canal, porque eu vou te bloquear. Então, no final das contas, está claro esse tipo de apoio. Como é grande esse apoio para o Bolsonaro. Isso aqui eu estou vendo aqui na CNN, mas tinha um da Globo News também mostrando essa quantidade de gente enorme. Mas, lógico, eles não botaram na imagem lá no início. A imagem aqui no Jornal da Globo, que foi a imagem que foi usada pelo molequinho espertinho lá e pelo pessoal. É só o pessoal no início, antes de realmente chegar o grosso do pessoal que ia participar da motossiata. Então, não tem novidade nenhuma aqui em termos de mídia. Só mostra mais um pouco como a mídia aqui no Brasil está desesperada pela perda de poder, por quanto ela não consegue mais ter poder de influenciar a opinião pública no Brasil. As pessoas têm informação por outros meios. Por mais que tenham dificuldade... É engraçado que a gente fala Guinness, né? Começa a aparecer a cervejinha. Deu até uma vontade de tomar uma Guinness agora. Realmente é muito boa essa cerveja. E o pessoal tem como ter esse tipo de informação... Deixa eu pegar aqui, Guinness... Tem como pegar esse tipo de informação em outros blogs, em outras notícias. Então, não é estranho o que eles estão fazendo agora, de atacar os... Estou atacando, por exemplo, agora o Alexandre Garcia. Estão falando que ele recebeu dinheiro do governo. Olha como é que foi a linha torta de pensamento deles, né? O Alexandre Garcia, no blog dele... O Alexandre Garcia, pra quem não sabe, é um jornalista muito conhecido, tem uma visão bastante consciente dessa crise toda do lockdown. E fazia um canal no YouTube. Eu não sei se ele foi demitido da Rede Globo, se ele saiu por vontade própria. Eu não sei como ele se desligou da Rede Globo, mas o fato é que ele criou um canal no YouTube e estava tendo um grande sucesso. Tem mais de um milhão de inscritos no canal do cara. E agora estão dizendo que ele recebeu dinheiro do governo pra defender negacionismo. Aquelas besteiras, né? Dizer que cloroquina funcionava e esse tipo de coisa. E olha só o absurdo que chegaram a falar do cara. Eu vou falar isso com mais calma num outro vídeo, mas mostra muito bem o tipo de coisa que esse pessoal está sofrendo, né? O quanto eles estão sofrendo, o quanto eles estão sem saída pra conseguir impor a vontade deles, né? De onde é que eles tiraram que o Alexandre Garcia recebeu 70 mil pra falar mal de negacionismo? É porque esse foi o valor reportado pelo Google, como recebido pelo canal dele. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas aqui no YouTube, quem produz conteúdo pro YouTube recebe um valor do YouTube. A gente recebe uma grana. Dependendo... De vez em quando não aparecem umas propagandas chatas pra caramba no vídeo. É, eu sei que é chato pra vocês, mas acredita, isso ajuda todo mundo. Ajuda o próprio YouTube a ser de graça. Imagina, ter essa montanha de vídeos armazenados em algum lugar, isso sai caro, não sai barato, não. E ajuda a gente, porque a gente recebe um pouquinho também dessa grana. Meu canal é pequeno, mas o Alexandre Garcia tem mais de um milhão de inscritos. É natural que ele ganhe uma boa grana disso daí. E aí, qual que é o problema do pessoal? Eles estão querendo dizer que essa grana que ele recebeu do YouTube é de alguma forma compensação por ele ter falado mal, ter falado negacionismo, ter falado a favor da cloroquina e coisa e tal. O que não tem lógica nenhuma. Porque quem decide os anúncios que passam aqui no meu canal, por exemplo, e no canal dele também, é o Google, é o YouTube. A gente não tem nenhum poder. O máximo que a gente pode fazer é bloquear um determinado anúncio. Tipo assim, se no seu canal tá passando um anúncio que você acha que é ruim, que não é condizente com o seu canal, você pode especificamente lá no YouTube, tem uma tela lá pra gente fazer isso, ir lá e bloquear aquele anúncio. E aquele anúncio específico não vai passar no seu canal. Mas não tem nenhuma forma de você dizer quais anúncios vão passar no seu canal. Quem escolhe isso é o Google. Então não tem lógica nenhuma esse negócio de dizer que o Alexandre Garcia ganhou dinheiro do governo pra dele. Não tem lógica nenhuma. E o governo nem compra tanto espaço assim no YouTube. Até tem uns anúncios do governo por aí, mas é merreca. E esses anúncios, como eu disse, é o YouTube que decide onde é que eles vão. Eles vão pra qualquer canal. Pode ir pro Alexandre Garcia, pode ir pro meu, pode ir pro pessoal da esquerda, o Meteoro Brasil, sei lá mais qual canal de esquerda que tem por aí. Enfim, no final das contas, não tem lógica nenhuma essa acusação que estão fazendo. E o fruto disso é só desespero desse pessoal mesmo. Realmente chega a ficar engraçado. Vocês viram agora que a Rede Globo tá botando até um negocinho no intervalo do jornal lá, dizendo que, olha, repórteres também são gente, não sei o que lá. É, meu amigo, o fato de eles terem trabalhado esse tempo todo, enquanto falavam pra você não trabalhar, proibiam você de trabalhar, são gente, é, super gente boa eles. Super legal. Eles ganham uma grana negra, mais grana que você nunca vai ver na sua vida, e falando pra você não trabalhar, pra você ficar em casa. É, não, fica em casa, é isso, é, não trabalha não. Tem que trancar tudo mesmo, isso. Muita gente boa, pessoal, esses repórter da Rede Globo, né? Depois eles ficam curiosos, já, já, olha como é que tem tanto ódio contra a gente, como as pessoas odeiam repórteres da Rede Globo. Meu amigo, vocês estão proibindo as pessoas de trabalhar, vocês caíram nessa lorota. Caíram nessa lorota, não. Eles sabem que isso é lorota. Ih, eu não posso falar essas coisas no YouTube. Deixa pra lá. É, enfim, vocês estão fazendo esse negócio, essa besteira de lockdown, proibindo pessoas de trabalhar, e quer que o pessoal goste de vocês, é isso? E isso é uma prévia do que vai vir pros candidatos que defenderam essa coisa ano que vem. Aguardem. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.